Meus amigos, esse vídeo de hoje é apenas um pequeno clipe, aliás, um clipão mostrando tudo que vai vir aí pela frente da expedição Rota do Cangasco que eu fiz agora esse mês de janeiro. Nós saímos aqui de Fortaleza, algumas das pessoas da expedição já saíram com a gente daqui, onde a gente foi até Maceió, para visitar o Instituto Histórico e Geográfico. E quem estava lá para recepcionar a gente, pessoal, era nada menos que o nosso amigo João Marcos, o diretor, o produtor, o roteirista do grande documentário Os Últimos Dias de Lampião e tantos outros que ele fez. João Marcos acompanhou a gente, foi quem ciceroneou o nosso grupo lá no Instituto Histórico. Foi muito interessante, foi muito legal mesmo, o João deu uma verdadeira aula para a gente, principalmente para as pessoas que foram a primeira vez e que nunca tinham visto aquelas peças. Então, fica aí o meu agradecimento ao João Marcos por ele ter se disponibilizado a estar ali com a gente. E de lá, pessoal, a gente já saiu para onde? Piranhas. Lá em Piranhas, como sempre, a gente foi recepcionado pelo nosso amigo Jairo Luiz, pela Angesila. A gente fez aquele tour que sempre se faz em Piranhas, onde a gente conhece os principais locais dos acontecidos ali, desde o Ataque de Gato, a Casa de Antão Jacó, enfim, a gente viu Piranhas, assim, de um modo bem amplo, passando na casa do famoso Chiquinho Rodrigues, aquele que foi um dos defensores da cidade do Ataque de Gato e Curisco. E foi muito legal. A gente passou um tempão andando por lá, o pessoal adorou isso aí, principalmente porque puderam observar de perto tudo que Piranhas tem para oferecer. Piranhas, como a gente sabe, é chamada por muitos a Lapinha do Sertão. Realmente é um lugar imperdível. E de Piranhas, claro, descemos pelo Velho Chico até a entrada da Grota do Angico, lá na Forquilha. Dessa vez, gente, o rio tinha muita água, devido às chuvas, então o rio estava com muita, muita água, que inclusive até a prainha, lá onde a gente costuma aportar para percorrer a trilha, lá na Forquilha, estava sem praia. Por quê? Porque a água subiu muito, é impressionante. Eu vou tentar colocar nos vídeos que vocês vão assistir depois, o rio da última vez que eu estive lá e agora, dessa nossa ida agora em janeiro. Vocês vão ver a diferença do volume d'água. E a gente pôde percorrer, mais uma vez, acompanhando do Jairo, até o local onde se deu o cerco Angico. E como sempre, cada vez que a gente vai, a gente vê uma coisinha nova, descobre uma coisa que a gente antes ainda não tinha descoberto. Foi muito bacana. E para chegar ao Riacho do Angico, a trilha que a gente percorre, que é a mesma trilha que as volantes percorreram, a gente anda também dentro do Riacho da Forquilha. Ele estava até com um pouquinho d'água dessa vez, não estava chovendo na hora, mas se a gente tivesse pego um dia de muita chuva, com certeza ele ia estar escorrendo água. Mas a gente andou dentro do Riacho da Forquilha, que faz parte da trilha que leva até a Grota do Angico, o Alto da Perdidas, e depois a descida lá para a Grota do Angico. A gente percorreu todo esse caminho com o Jairo, dando todas as explicações para a turma que estava com a gente, e foi muito show. Foi muito show mesmo. É uma vivência que a gente tem, totalmente diferente da gente só. Eu mesmo que já fui quantas vezes, né? Fui quantas vezes Angico. Quando eu estou com o Jairo e com outros colegas pesquisadores, a gente tem um olhar cada vez diferenciado. E quem estava com a gente nesse dia, acompanhando, aliás, acompanhando toda a expedição, nesse percurso, foi o nosso amigo, o Tiago. Tiago do Odisseia Cangasso, o capitão Trovoada. Ele teve com a gente, inclusive levou o Trovoadinha, o filho dele, a esposa, a filha, enfim. Foi muito bacana ter o Tiago lá com a gente, porque foi um outro olhar, uma outra visão. E os outros colegas que estavam lá também, todos pudemos trocar ideias. E foi super show de bola, pessoal. E depois que a gente saiu de Angico, a gente ainda pernoitou em Piranhos duas vezes, nós nos dirigimos aonde? Ao local da morte de Juriti. A morte de Juriti, como todos sabem, foi no município de Canidé de São Francisco. E nós estivemos lá também, visitando o local onde ele foi pego, onde ele foi morto. E de lá nós nos dirigimos para aquele que, na minha opinião, sem dúvidas, talvez seja o coito mais interessante, mais bonito que Lampião frequentou. Fica na Fazenda Mundo Novo. E lá é um local, pessoal, que pouquíssimos pesquisadores conhecem, poucos já tiveram a oportunidade de ir lá. E é um lugar diferenciado. Por quê? Porque tem muitas formações rochosas, tem cavernas, fica em cima do quino do São Francisco. É um lugar que até a temperatura é diferente. E lá nós fomos guiados, nada mais, nada menos que pelo seu José Augusto, que é um encanto de pessoa. Você ouviu o seu José Augusto falar da terra, da natureza, dos animais, da história do cangaço, dos homens pré-históricos que ali habitavam, porque tem inscrições rupest também, que já foi feito um estudo pela universidade, pelo pessoal da arqueologia. Enfim, é um lugar que vale a pena você conhecer. Se programe um dia e vá conhecer a Fazenda Mundo Novo. Você não vai se arrepender. Depois, para onde é que nós nos dirigimos? Claro, Poço Redondo, terra do amigo, saudoso amigo Alcino Costa, onde a gente foi ciceroneado também por quem? Rangel e Marcial, dois filhos de Alcino, além dos outros amigos da região, como o nosso camarada, o famoso Belarmino, o cara que sempre está com a gente, o Orlando lá em Curralinho, enfim. Em Poço Redondo, nós percorremos vários lugares, gente, vários. Nós fomos ao local, não poderia deixar de ir, onde Lídia possivelmente foi morta. Nós fomos a Curralinho. Dentro de Poço Redondo, é o local onde saiu um grande número de cangaceiros e cangaceiras. Ainda tem as casas lá desse pessoal, inclusive parentes de Sila, de Adília. Enfim, foi um passeio fantástico. E fica aqui o nosso eterno agradecimento à família do Alcino, aí na figura de seus filhos e dos colegas todos que lá estão, que sempre estão lá de portas abertas para receber qualquer pessoa que lá chegue. Lá de Poço Redondo, nos dirigimos para onde? Para Alagadiço. Em Alagadiço, nós somos recebidos por um grande homem, em todos os sentidos. Tanto no tamanho, como no coração, como na maneira fidalgal de receber a gente, que é o nosso amigo Antônio Porfírio. O Porfírio é uma pessoa que conhece a história de Alagadiço como ninguém. A gente teve com ele lá, a gente foi na Toca da Onça, a gente foi lá onde Nenê foi morta, a gente correu todo aquele sertão junto com o Porfírio, onde ele deu uma verdadeira aula para a gente. E todas essas aulas em campo. Ou seja, existe coisa melhor do que isso, a gente está no próprio local, pisando naquele solo que aconteceu tantas histórias na época do cangaço, e acompanhado desses amigos pesquisadores. E quem esteve com a gente lá em Alagadiço foi também o pesquisador, que tem também canal do YouTube, o Robério. O Robério Santos esteve lá com a gente, foi lá, esteve com a gente e foi muito bom também. Eu estar com esses colegas pesquisadores nesses locais, para mim, é muito engrandecedor, porque eu sempre estou aprendendo com eles. Como o Porfírio diz, a história do cangaço é uma história triste, mas é uma história nossa. E a gente tem que cuidar dela, porque se a gente não cuidar, a globalização vai acabar um dia que essa história se perca aí no tempo e no espaço, que ela se acabe aí na poeira do tempo. E não é isso que a gente quer que aconteça. A gente tem que perpetuar essa história, a gente tem que cuidar dela. Então, a gente ter tido a oportunidade de, durante todos esses dias, ter percorrido aí uma grande faixa do sertão, onde aconteceu a história do cangaço, foi muito bacana. E breve, Semana Santa, outra expedição, Rota do Cangaço, dessa vez diferenciada, onde nós vamos estar em Nazaré, com os amigos nazarenos, com a gente, todos eles ali, onde a gente vai ter uma vivência lá no sertão de Nazaré. Nós vamos fazer uma subida, vamos subir a pé a Serra do Pico. Nós vamos conhecer lá onde Lampião ficava, digamos, onde ele tinha toda uma vista da região. Enfim, a gente vai ter essa oportunidade de fazer isso com o Zinho, com o Rubervan, enfim, com todo o pessoal lá de Nazaré. Desde Nazaré, a gente vai para o Rádio da Catarina, com o amigo João de Souza Lima, e vai terminar a expedição da Semana Santa lá em Piranhas e Angir, o poço redondo, como sempre a gente faz. E em julho, onde a gente vai ao Vale do Catimbal, pesquisem aí, Vale do Catimbal, que vocês vão ver que lugar fantástico, que inclusive foi o Candeeiro, que a primeira vez me disse para eu ir lá, que lá também tem histórias do cangaço, além de ser um lugar belíssimo. Do Vale do Catimbal, na sua Paranatama, antiga Serrinha do Catimbal, onde a Maria do Capitão foi baleada. E de lá vamos nos dirigir a Angico, que vai coincidir com o dia 28 de julho. A gente vai estar lá pela região e aguardem os vídeos de toda a expedição, tudo bem detalhado, que vai ser uma verdadeira aula para todo mundo. Tá bom, pessoal? Abração e tamo junto. Acorda, Maria Bonita! Acorda, vem fazer o café! Que o dia já vem raiando e a polícia já tá de pé! Acorda, Maria Bonita! Acorda, vem fazer o café! Que o dia já vem raiando e a polícia já tá de pé!